E hoje a gente recebeu aqui na TV Diversa a visita do padre Anselmo Ribeiro, conselheiro-geral da Congregação do Verbo Divino, referente para a espiritualidade, comunicação e zona pan-americana. Ele foi presidente da Associação Propagadores Deva e é um dos idealizadores da TV Diversa. Nós conversamos agora há pouco. E hoje a gente recebe um convidado muito especial aqui com a gente, o padre Anselmo, um dos idealizadores da TV Diversa. Boa noite, padre Anselmo. Obrigada pela presença. É um prazer conversar com o senhor aqui no Diversa em Rede. E para a gente começar, fala para a gente, o senhor participou da idealização da TV Diversa lá no início. Qual que é a sensação de ver hoje a nova programação, a sede e também toda a estrutura que hoje a Diversa oferece? Boa noite. Para mim, hoje, essa visita marca o meu encontro com a estrutura. A última vez que eu passei aqui na sede da TV, a sede estava pronta, porém, toda a estrutura técnica não estava ainda montada, não estava funcionando. E é uma surpresa, uma agradável surpresa ver como esse espaço foi sendo transformado e não só por isso, pela transformação, mas entender que daqui é possível comunicar-se com um número tão grande de pessoas, entrar na casa de tantas pessoas. Isso é muito, muito legal, é muito interessante ver. Quanto à programação, mesmo estando longe, mesmo estando fora do Brasil, devido hoje à internet, é possível acompanhar. Então, parece que a cada novo programa, eu, de alguma forma, pude acompanhar e ver esse crescimento. Nós já conversamos aqui com a direção da TV e eu tive a oportunidade de elogiar e dizer que é um orgulho ver uma programação que vai crescendo, que vai ganhando corpo, que vai chegando com conteúdo até as famílias e essa programação é de altíssima qualidade. É um orgulho poder dizer, isso é feito por nós, isso é feito lá na nossa casa, isso é uma alegria muito grande. E ainda, eu diria que essa programação, ela chama a atenção justamente pela, pode parecer um trocadilho, mas pela sua diversidade e a possibilidade de falar de coisas que em outros lugares nós não ouvimos. de falar diretamente com o público e a partir de assuntos que em outros lugares nem sempre temos esse espaço para conversar, para dialogar e para ouvir a partir de um meio de comunicação. Eu diria que tanto a estrutura quanto a programação, ela está crescendo cada vez mais e crescendo com um corpo que traz conteúdo de muito boa qualidade. Excelente, Padrão Selma. A gente que está aqui dentro, a gente ficou muito feliz de ouvir do senhor essas palavras. E aí, dando continuidade para o senhor, qual que é a importância e o peso da emissora, de uma emissora educativa que se preocupa em oferecer aos telespectadores uma programação de qualidade e diferenciada e isso também dentro do próprio jornalismo, né? Talvez nesse momento eu me repita um pouco, eu volto a dizer que o conteúdo jornalístico ou de entretenimento, o conteúdo educativo da TV Diversa, ele chega num momento onde parece que falar de educação, ou melhor, educar, tornou-se algo suspeito dentro de um contexto nacional. E nós estamos insistindo nisso. Nós acreditamos que educar, nós acreditamos que formar as pessoas, sim, isso é uma missão importante para os meios de comunicação, hoje e em todos os tempos. Por isso, o conteúdo educativo, ele sempre é atual, porque todos estão em processo de formação, desde a criança até o adulto, passando pela juventude, todos nós estamos num processo constante de formação, de educação. Falando do jornalismo, eu volto àquelas pautas onde não somente a notícia é apresentada, mas ela é discutida e ela também é vista de diversos aspectos, de diversos ângulos. Isso é um privilégio. Uma TV, um meio de comunicação que se propõe a ajudar o telespectador a entender e a pensar, isso é um privilégio para nós que fazemos uma comunicação assim e oferecemos essa oportunidade para que o telespectador cresça conosco. Isso não é em qualquer TV, não é em qualquer meio de comunicação, não está na onda das redes sociais esse modelo. Temos um bom modelo e um importante modelo para comunicar e educar. Com certeza. E exaltar e agradecer aos nossos correspondentes que sempre estão fazendo aí um jornalismo de qualidade aqui no nosso Diversa em Rede. E aí, Padre Anselmo, a Diversa, ela tem uma relação muito forte com o curso de comunicação. Hoje, aqui na TV Diversa, a gente conta com muitos alunos como estagiários e também ex-alunos que hoje são profissionais. Eu, inclusive, estudei no jornalismo do Uniacademia. E aí é bacana a gente poder dar essa oportunidade, aprender na prática o jornalismo hoje em dia e também dar essa oportunidade aos estudantes. E ainda valorizar e oferecer essas oportunidades aos jovens que chegam no mercado, não é mesmo? Você toca num assunto que também nos bastidores eu cheguei a comentar. Me surpreendeu quando eu vi, entrei na redação e vi um número muito grande de jovens. Eu ainda disse que duas pessoas ali, que até já cheguei a trabalhar junto, são os veteranos. Os outros, não quero dizer que não tenham a experiência, trazem uma nova experiência, mas um grupo muito jovem. E isso traz dinamismo. Isso é reflexo desses dois pontos que você acabou de mencionar. A relação, a íntima relação com o curso de comunicação do Uniacademia, o que traz vigor para o curso de comunicação, entendo dessa forma, e, ao mesmo tempo, ganhamos como a contribuição desses que estão se preparando para a área profissional do jornalismo ou da publicidade. E, ao mesmo tempo, a valorização desses jovens, abrindo portas e oferecendo possibilidades, seja de estágio, seja de emprego, isso também traz um rosto diferente. Eu não sei se eu poderia dizer dessa forma, mas deixamos de lado aquele modelo mais engessado, um ranço, para abrir as janelas, abrir as portas e trazer afresco para o nosso modo de comunicar. Desculpa se eu falo de uma forma nossa, mas é porque eu acredito que é uma forma nossa, sim, de fazer comunicação e dialogando com essa nova geração. Com certeza, né? E a gente tem que manter essa forma sempre acesa, esse novo jeito de a gente comunicar diretamente com a população. E aí, Padre Anselmo, vendo hoje o conteúdo produzido aqui na TV, como que o senhor visualiza a TV Diversa nos próximos anos? É tão difícil visualizar o futuro, principalmente no momento em que vivemos. Estamos ainda num período de pandemia, as nossas esperanças, elas se renovam no início de cada ano, fazemos projetos, buscamos olhar mais adiante, e tantas vezes a realidade nos traz de volta ao momento presente. Como pensar a TV, como pensar o conteúdo da TV Diversa para o futuro? A TV Diversa cumpre com a sua missão, educando e sendo aberta à diversidade. A diversidade de conteúdo, a diversidade de pensamentos, a diversidade de pessoas, sejam jovens, sejam mais experientes. Eu entendo que o futuro da TV Diversa passa por essa identidade, comunicar na diversidade. E, com isso, a TV tem uma gama, tem um leque de possibilidades muito grandes. Porque, em cada canto desse país, em cada canto desse Estado, pensando nos vários segmentos da nossa sociedade, temos muito a receber, acolher e a comunicar. Isso, acredito que é material o suficiente para o futuro da TV Diversa. Excelente, Padrão Selma. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui hoje, falando um pouquinho da Diversa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço pela acolhida aqui nessa casa, aqui na TV e retorno ao meu trabalho em Roma com alegria de ter conhecido agora a TV funcionando e conhecido também a equipe que aqui trabalha. Parabéns pelo trabalho de vocês e muita força. Vocês têm um potencial muito grande, assim como toda a estrutura da TV. E é isso aí, a gente fica por aqui. E quem sabe, em breve, quando o Padrão Selma retornar, a gente volta a conversar com ele.